Salve rapaziada, tamo junto aí pra mais um vídeo, olha só, se você não vive em Nárnia e eu acho que você não vive, você já deve saber que o Scarpa não fica no Palmeiras, ele joga até dezembro e depois ele vai pro Nottingham Forest da Inglaterra lá, cair pra segunda divisão na Premier League, enfim, ele vai lá pra Inglaterra, então ele não fica no Palmeiras. Mas, brincadeiras à parte, cara, acho que a missão do Scarpa tá bem cumprida e eu acho, inclusive, que ele vai jogar sério até o final, não é um jogador de fazer corpo mole, não é um jogador de fazer bobagem, então acho que o Scarpa, a gente pode contar com ele até o fim do ano e depois ele sai. O problema é que é assim, né, a gente só tem o Veiga no elenco, como meia, e com o Scarpa saindo, só vai ficar o Veiga de fato, né, a molecada da base, mas cara, na boa, nem comecem a viajar, ah, o John John, ah, não sei quem, ah, o Alanzinho, cara, esquece, é contratar a parada, é contratar, é trazer um outro jogador que venha suprir a lacuna que o Scarpa vai deixar, porque o Scarpa é, sim, um jogador muito importante, que participa de uma série de gols, que é o cara da bola parada, que é o cara das assistências, então, tem como você preencher essa lacuna com um moleque, se você pensa em conquistar, quem sabe, de novo, uma Libertadores, um Brasileiro, uma Copa do Brasil, um Mundial, um sei lá o que, tem que contratar, precisa pensar. E precisa pensar já, porque o Scarpa sai em dezembro, mas as coisas já precisam estar certas, já para a próxima temporada, e o trabalho começa agora, então, eu pensei aqui em alguns jogadores que poderiam servir ao Palmeiras, o primeiro e o preferido da torcida, me parece ser o De La Cruz, todo mundo fala dele, já é um desejo antigo, um jogador de 25 anos, é um jogador que tem contrato até o fim desse ano, o lado ruim do De La Cruz, eu acho que tem dois, o primeiro, ele é um estrangeiro, ele é uruguaio, e aí o Palmeiras só pode relacionar cinco jogadores estrangeiros para uma partida, então, o problema acaba sendo esse, um limite baixo de estrangeiros que você pode ter, inclusive, isso aí já devia ser revisto, não devia ter limite, tem que fazer igual ela na porra da Europa, Premier League, por exemplo, o Chelsea que jogou com a gente e tinha quase nenhum inglês, então, tinha que parar com essa bobeira, contrata jogadores sul-americanos e usa o quanto quiser, é uma grande bosta isso aí, se os melhores estão lá, vamos buscar, vamos trazer e acabou, mas tem essa regra, isso pode ser um impeditivo, o De La Cruz que joga como um meia mais recuado, joga como um meia ofensivo também, joga pela esquerda, acaba caindo pelas pontas, um ótimo jogador que tem um chute de média distância, tem o passe, tem o drible, tem boa velocidade, bate muito bem na bola, bate e falta bem também, mas um impeditivo, como eu falei, é a nacionalidade, outro impeditivo, as polêmicas que envolvem o De La Cruz, não me parece que o Abel gosta de trabalhar com esse tipo de jogador, inclusive, para quem lê o livro do Abel sabe, o Abel é um cara que prioriza muito a saúde do grupo, gosta de jogadores que ele pode confiar, inclusive ele faz meio que um contrato com jogadores quando ele busca alguém. Então, não sei se o De La Cruz é um nome que vai agradar o nosso treinador, mas a gente também não está montando um grupo de coroinha, a gente está pensando num time de futebol, que eu acho que o De La Cruz se encaixaria muito bem. Um outro nome pensando no futebol argentino, e não tem como não pensar no futebol argentino, primeiro porque está em crise, o país está em crise, dificuldades para pagar salários, tudo mais. E aí, quando você olha para o futebol brasileiro, hoje o futebol brasileiro é a grande potência da Libertadores, mais uma vez, nesse ano, a Libertadores vai se transformar num campeonato brasileiro, acredito muito também numa final brasileira com um campeão brasileiro, obviamente. Então, é a hora de aproveitar que o nosso futebol está conquistando bastante e trazer esses caras pelo poderio financeiro e por deslumbrar, por trazer essa possibilidade de ganhar uma Libertadores, de ganhar títulos aqui. O Luca Aureliano do Vélez é um baita de um jogador, tem só 22 anos, se encaixa muito bem no que o Palmeiras espera, é um cara que faz as duas pontas e também joga como meia central, ele tem contrato com o Vélez até 2023, 8 milhões aqui é o valor dele segundo o Transfer Market, eu acho que a gente não pode ficar só pensando em jogadores que venham de graça, ou com pré-contrato, alguma coisa assim, às vezes você vai ter que tirar, às vezes você vai ter que abrir o bolso, como foi aí com o Flaco, né? Então, aqui, o Aureliano, muito bom jogador, o problema é, também, é um argentino, também acaba esbarrando um pouco naquela questão do limite de estrangeiros, mas aí também a gente tem que ver quem vai continuar no Palmeiras, né? De repente, pinta de um Kusevitz aí, acaba aliviando aí um pouco, né? E o último jogador aqui que eu pensei é o Claudinho, cara, eu gosto demais do futebol do Claudinho, ele tem um valor completamente fora da realidade, tem um contrato longo ainda com o Zenit, mas a gente tem que lembrar que a FIFA liberou os jogadores aí da Ucrânia e da Rússia, né? Os caras podem sair para procurar por outros times devido à guerra e tudo mais, então o Claudinho me agrada muito, eu fiquei sabendo que o São Paulo já está de olho nele, já tem outros times de olho aí no Claudinho também, eu gostaria que o Palmeiras agisse rápido de todos os jogadores, para mim esse aqui é o preferido, além dele ter feito um ótimo campeonato no Red Bull, campeonato brasileiro, ele também tem ido muito bem no Zenit, ele teve um início avassalador ali, 32 jogos, 10 gols, 6 assistências e jogando muita bola também, chamou atenção demais ali dos russos, chegou a seleção e tudo mais, Claudinho seria o meu preferido sem dúvida, né? Um cara que eu acho que valeria o investimento, valeria um alto salário, pensando até que o Scarpa não deve ganhar pouca coisa aqui no Palmeiras, eu acho que a gente poderia trazer o Claudinho, seria uma reposição perfeita e pela característica de jogo que ele tem, ele não precisa ser um banco, né? Reserva do Veiga, eles podem jogar juntos, imagina você entrosar esse meio campo com Veiga, Claudinho e Dudu, por mais que o Dudu ainda esteja abaixo, não está jogando bem, mas é um cara que entende do riscado, né? E eu acho que quando o Veiga está em campo, o futebol do Dudu também cresce pelo entrosamento que eles têm, então você imagina o meio campo Claudinho, Veiga e Dudu, é a reposição perfeita para você tornar o Palmeiras ainda mais forte e mais completo, né? Com uma característica de jogador que a gente não tem por aqui. Bom, são três nomes aí, contratações que eu acho que são possíveis, né? Não adianta a gente pensar em Anderson Talisca, por exemplo, não adianta a gente pensar, ah, vamos buscar sei lá quem que está sei lá onde, não é o tipo de contratação que o Palmeiras exatamente faz, né? Ainda mais com esses caras que têm mais nome, que são mais tarimbados aí e tudo mais, eu acho que esses três são possíveis pelas condições que eu falei aqui e eu gostaria de qualquer um desses, principalmente do Claudinho, quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários, estamos juntos, um abraço, valeu e que eu espero que o Palmeiras esteja pensando nessa porra agora, porque não adianta esperar o Scarpa ir embora para se mexer. Tamo junto, valeu, fui.